Música Governo optimista empresa Waskita Karya se constrói aeroporto internacional Nikolau Lobato com qualidade. E a segunda, né, governo timor-leste assina contrato a empresa internacional PT Waskita Karya Indonesia e vai ser vencedor da construção do aeroporto internacional Nikolau Lobato com o Moro Dili. Ministro do Transporte e da Comunicação José Agostinho da Silva Ateten, companhia refere a essa companhia estatal que é o Estado do Indonês Anian, NBI Experiência Serviço Barak, NUNE, governo garante a companhia NEN se constrói aeroporto com qualidade de dia que tu ir desenho NBI. E aí E aí a companhia NEN se constrói aeroporto internacional Nikolau Lobato com o Moro Dili. e aí a companhia NEN se constrói aeroporto internacional Nikolau Lobato com o Moro Dili. E aí E... Pelo menos, nós temos... Nós temos o contrato da OIN com a companhia referência, nós temos na OIN dia 19 de março, né? Mas também, nós temos que garantir a garantia que nós temos que garantir ou que nós temos que ter o seu trabalho. Nós temos que ter a contesa e que nós temos que garantir o dia 23, né? Dia 23 de maio. Plano asina dia 19. Mas, Bank Garantia tembuna, então, nós sentimos seguros, né? Quando Bank Garantia, significa que ele assegura qualidade de execução de obra, e depois, qualidade de obra, né? Ras, né? Qualidade de execução e qualidade de obra. Boa truena importante. Pertanto, Bank Garantia, e tá, é a... 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 O diretor da Operação PT Wasquita Caria garante a construção do bairro-porto refere ao dia Tambacira e a uma experiência de serviço com o bairro-porto. O dia Tambacira é um dos mais grandes grandes e-missão do bairro-porto. Nós nos de muito honra para ter contribuído em construção do presidente Nicola Lobato Internacional do Timor-Leste. Esse-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. A CIDADE NO BRASIL BASANUDIN INTERNASIONAL AIRPORT PROJECT IN MAKASSAR AND LOMBO INTERNASIONAL AIRPORT PROJECT WASKITAKARYA IS VERY HAPPY BECAUSE WE ARE BEING ABLE TO CONTRIBUTE TO BE PART OF DEVELOPING TIMOR LESTE MY RESPECTED LADIES AND GENTLEMEN THE PRESIDENTE NICOLE LUVATO INTERNASIONAL AIRPORT PROJECT IS A DESIGN AND BUILD PROJECT TO EXTEND THE ASSISTING RUNWAY WITH A LENGTH OF 2,100 METER INCLUDING A MINIMUM SAFETY AREA AT THE END OF THE RUNWAY 90 METER ON EACH SIDE CONTRACTION OF A TAXIWAY I TRAFFIC CONTROL AND APRON WE ARE COMMITTED TO WORK BY GIVING MAXIMUM CONTRIBUSION FROM THE ASPECT OF QUALITY, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT UNTIL THIS PROJECT COMPLETED THE DURATION OF THIS PROJECT IS 974 DAYS WE ARE TARGETING THE COMPLETION OF THIS PROJECT FASTER THAN THE WE PLANNED BY ASSIGNING OUR BEST TEAM AS A FORM OF RESPONSIBILITY AND GRATITUDE TO THE COMPLEMENT OF THE MOLESTED PISTA PARA CONSTRUÇÃO AEROPORTO RU METRO RU 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 ATU CHIRA INCLUDE A TAXI RUNWAY TORE CONTROLO NO ZONA DEPARTAMENTO AERONAVE RU VALOR ORÇAMENTO TOKON RITO NULU RESIN RUA CELINA LOPES AGUSTINHO DA COSTA GEMEN